É, antes tem um pontinho importante. As últimas três, quatro semanas do curso de formação, pessoal, né? Após aqueles oito, nove meses, temos o processo que nós chamamos de processo de alocação de vagas, tá? Então, a parte boa, diferente aí do processo do trainee das empresas, da Globo, de outras empresas privadas, né? Entram 60 e quantas vagas temos? 60. Não é igual o processo aí, entram 30, quantas vagas temos? Uma, tá? Então, entram 60, serão 60 vagas disponibilizadas. Essas vagas, elas são apresentadas durante essas quatro semanas, tá bom? E os profissionais que estão no curso de formação fazem um ranqueamento de vagas de interesse e os gerentes entrevistam esses profissionais e também fazem um ranking de interesse dos gerentes. Eles tentam fazer um mínimo comum ali e no final eles têm o processo de alocação realizado. E aí ocorre a formatura. Na formatura, todo mundo recebe seu certificado. Os cursos que são cadastrados no MEC como pós-graduação recebem um diploma. E a formatura geralmente sexta-feira, tá, pessoal? E na segunda-feira, para quem vai ficar no mesmo estado do curso de formação, que é o Rio de Janeiro, já tem que comparecer lá no horário oficialmente cadastrado, tá? Então, na segunda-feira, depois do curso de formação, depois da formatura, você já é... Já bate ponto. Já bate ponto. Enquanto você já é o funcionário da nova empresa. Da nova gerência, desculpa. E quem não ficou no Rio de Janeiro, quem vai para outro estado, tem o período de trânsito ali de duas a três semanas. Você vai acordar com o seu novo gerente, ok? E tudo é feito de uma forma bem transparente e calma, assim, pessoal. Não vai acontecer jamais de... Ó, acabou o curso de formação sexta-feira, tá? Segunda-feira eu quero você lá em Manaus. Não. Não acontece isso, não. Então, você vai acordar com o seu gerente. Tem toda a verba de apoio técnico, a verba para o seu transporte, a verba para você se instalar no seu novo estado, para os seus familiares. Então, é bem calmo, tá, essa transição. Quando a gente está no curso de formação, nós estamos numa gerência da Universidade de Petrobras. Depois que a gente forma, nós vamos para uma outra gerência, né? Gerência afim. E aí, nós começamos, de fato, o nosso trabalho. Como é que nós colocamos em prática os conhecimentos do curso de formação? Que foi o que o William comentou, pessoal. Assim que nós começamos, de fato, o dia a dia na Petrobras como gerente equipamentos, você vai ser inserido, né? De forma proposital, em um monte de ciclos de treinamento. e, eu diria, de aprendizado, que nós chamamos de GTs, que são grupos de trabalho. Então, por exemplo, você chegou lá, Júnior, né? Primeiro dia na gerência específica. O que vai acontecer? Ah, tem uma discussão sobre validação técnica de um equipamento que vai ser comprado. Vamos te colocar nessa reunião. E nessa reunião, você vai ter que conversar. Você vai ter voz, tá, pessoal? Eles vão falar. E aí, cara? E aí, William? O que você acha do que a gente está comentando aqui? Você tem alguma sugestão, alguma crítica? Vão dar voz para você. Vão te dar oportunidade. Ninguém vai colocar o Júnior sentado lá, segurando cartaz, tá? Eles vão esperar que você contribua, sim. Vão esperar que você dê a sua participação. Então, essa inserção que eles fazem propositalmente nos grupos de trabalho, tiram você completamente da zona de conforto. Então, vão solicitar que você faça um relatório técnico. Vão solicitar que você vá numa empresa para fazer um FAT, que é um teste de aceitação de fábrica. Você vai verificar o que o cara olha no equipamento para aceitar ou rejeitar o equipamento. A gente chama de mentor, né? Assim que você entra na gerência FIM, você vai ter uma mentoria de 12 meses. Você vai ficar colado com um cara muito experiente dessa gerência. Onde esse cara vai, você vai estar do lado. Então, é o seu mentor ali de 12 meses que vai fazer com que você ainda tenha esse crescimento ainda mais exponencial, né? Ali, de fato, aplicado agora naquela gerência FIM. Então, muitas das vezes você fica assim, com medo. Putz, que responsabilidade assinar o gate da passagem do FEO 1 para o FEO 2 no projeto de concepção para o projeto básico. Aí você, claro, você sabe que aquilo é muito importante porque você viu no curso de formação e seu nome, seu creme aparece lá no documento assinado. Então, você vê que acabou a brincadeira, pessoal. Projetos de milhões de dólares ali, de compra de equipamentos, de inserção de equipamentos novos. Você sente a responsabilidade. Claro que você não fica sozinho, né? Tem um escudo ali. Mas você sabe que você também faz parte para chutar aquela bola, tá? Então, é assim que a gente coloca um pouco do conhecimento do curso de formação no nosso dia a dia. E aí E aí Obrigado.